Música 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 Primeiro rap Essa é uma luta do IGP a 10 sentidos Prepara A luta de 2010 Vitor de Jesus Votos para ele Peça a esperança Se sentindo Música 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 Fui, Márcio o e o o o o o o Se respira, se respira. 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 Se respira, se respira, se respira. 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 É o Tomor do Jardim! É o Tomor do Jardim! Vai coração bom! Vai coração bom! Diga! 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 Diga, Deus! Diga! Diga! Ele é seu de dança! Para aí todo mundo! Vamos bater no... Não dá borra na rua! Perce que vai爆ando! Eu vou! Não dá borra na boca! Agora eu tenho bater... Agora eu tenho bater, ele tá acabando do c... Não quer sair, só sair! Bora! Não vai dar um burro! Não! Não vai dar um burro! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Segundo o senhor! Aplausos! 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 Vou andar, vou andar, vou andar, vamos andar de novo, são os he narizão Pode não tirar embora, não trong uma banana Tá, vai, tá, vai Jornal do ronco, nós temos balampa Jornal do ronco, sabe mikro, Dennis, ab wakeなんか, pics, picados Mandar de um?? Ola me vai poder 잠깐만 Você não chega de uma Katy em primeiro lugar Essa Shaka reperdição Vamos ficar No quarto, no quarto! No quarto, no quarto! No quarto, no quarto! Segura o quarto! Ruta, não é salta! Sem cura! Não tem a atenção! Agora é em um! Mas mais um! Mas mais um! Uma outra puta! Sai, bate, joque! Bola! Vai, bate, sai, joque! Para, não tem uma! Ele não cai pra maquilhar! Agora é golês! Vamos piar. Abertura É uma decisão unânime, vencedor da luna, o atleta do fórmula Azul. Vitória, Daniel Coutinho e Carlos Cruz, para fazer a final da categoria 56 a 60. Vitória, Daniel Coutinho e Carlos Cruz, para fazer a final da categoria 56 a 60. Vitória, Daniel Coutinho e Carlos Cruz, para fazer a final da categoria 56 a 60. Vitória, Daniel Coutinho e Carlos Cruz, para fazer a final da categoria 56 a 60. Vitória, Daniel Coutinho e Carlos Cruz, para fazer a final da categoria 56 a 60. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Se nós lhe atacar, se nós lhe atacar, se ele for prontos do time, que ela se exigeu? Vamos embora! Fala! Fala! Fala, Fala! Fala, Fala! Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?